Família, bem-vindos a mais um vídeo do canal Colão aqui na BN Suspensões Pessoal, tá tudo no preparativo ali, ó Pro budget, no balneário Vou mostrar uns takes de umas naves que tem aqui pra vocês Mas antes, se não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra fortalecer Siga a gente nas redes sociais, vou deixar o link aqui embaixo Pra acompanhar nosso dia a dia, nossa semana Então, bora pro vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, mano? Mano, muito prazer te conhecer, obrigado pela oportunidade aí Tamo junto Fala um pouquinho da sua página aí pra gente Pro pessoal já seguir acompanhar lá também Galera, eu tenho um canalzinho aí no YouTube Mostro o carro da rapaziada aí da região dos lagos Rio de Janeiro Sou de lá, né? Fala pra gente o que você tá fazendo aqui Então, fiz uma pausa aqui agora, né? Tô aí na rodagem aí Eu rodei mais ou menos em 700km Tô indo direto lá pra balneário lá Pro budget friends E aí fiz uma pausa aqui pra rever os amigos e tudo mais E conhecer novos, né? Tô te conhecendo aqui também, né? Primeira parada, tá ligado, né? É isso aí, filho Tô triste porque eu não vou Mas satisfação ter te conhecido, isso aí é louco, mano? Próxima, próxima aí Próximo ano a gente vai estar junto Com certeza E essa nave aqui, mano? Fala um pouquinho pra gente dessa três letras aí Não, mano, você é louco Cara, é um sonho, né, cara? Foi um sonho pra mim Galera que me conhece aí sabe Foi um sonho que eu conquistei E não tem muito o que falar, mano É de dia e noite a gente batalhando pra ter e tal Manter, né? Porque às vezes comprar pode ser um pouquinho fácil Pra manter já é um pouquinho mais difícil Mas é isso, mano Projetinho aí que a gente fez aí Suspensão A Bolsa normal da Surface, né? Surface tá usando Aí bloco e central Tá usando o T-Bom Cilindro Cilindro e compressor HKI Qual que é o modelo dessa BMW aqui? Mano, é a 328 328 328 Ela tem uma diferençazinha da 320, né? Aham E ela é a questão do teto e tudo mais No ano desse carro aqui não saiu 320 com teto Certo Aí ela, essa daí ela tem teto e tudo mais E aí tem as ponteirinhas, é um pouquinho diferente e tal E o motor é um pouquinho mais forte Mais forte Ela é um pouquinho só mais forte do que a 320 A 320 tem 280 cavalos e essa aí tem 245 Foguete, né? O que você tá usando de roda aqui? Mano, é uma roda original da T-6 A gente pegou essa roda Essa roda tinha duas talas Tala 11, tala 10 Aí eu fui e cortei pra 8,5 E aí eu tô usando um pneuzinho aí 215, 30 D-Lint E é isso, ficou esse projetinho aí A frente dela é diferente da traseira A traseira é um pouco mais côncava É, deu pra perceber mesmo É, ela é um pouco mais caída Vou mostrar aqui pra galera, pro pessoal ver Mais perto Desacato, né? Engole tudo a traseira, né? É, doido Aqui além da suspensão Vi que você colocou sensor de posição também É Você precisou fazer algum trabalho Um retrabalho nela ou não? Não, não, não Nada? Só a suspensão O que eu vou fazer agora Já até comprei Só que não deu pra fazer antes de viajar É chapear, mano Sim Vou chapear ali o motor, né? E o câmbio Porque o câmbio dela é de plástico, mano Nossa O câmbio não É o cárter, né? Sim, sim Se eu não me engano é o cárter do câmbio Alguma coisa assim Ali é de plástico Pô, se pegar ali e furar, mano É nota, filho É uma nota, né? Não tem jeito E aí vou chapear também o meio do carro ali Vou ver o que precisa chapear e tal Pra ficar mais tranquilo Porque você roda baixa, né? Dá pra gente rodar um pouquinho Consegue mostrar a altura de rodagem pra gente? Mano Deixa eu ver aqui Se vai levantar, né? O carro tá cheio de peso Então aqui você roda nessa altura Mano Então, vamos lá Eu não tô conseguindo rodar muito baixo Por quê? Chega aqui Você vê aqui, ó A roda Ela não passa Nem um dedo daqui, tá ligado? Aqui ela, tipo assim Ela passou aqui, beleza Mas quando ela ficar rente aqui, ó Ela não passa aqui E aí eu não consigo jogar a roda pra fora Pra acertar a cambagem dela Se eu ficar andando ela muito baixo Dá pra andar? Dá pra andar O carro não pega em nada Mas você tentou fazer o offset já, não? Não, já fiz tudo Aqui eu embuchei a roda Ah Além de eu fazer Eu cortar ela Eu embuchei ela Refurei Fiz o offset no máximo Ah, então não tem jeito Aqui é isso aí, pronto E aí, tipo assim Não dá pra mim fazer a cambagem dela, né? Aí eu já perdi dois pneus e tal Aí, infelizmente Nossa, os dofis pra quem quer andar baixo Não tem jeito É o preço que eu pago pra rodar essa roda aí Mas, meu, você roda assim, então Que nem o paralama Na rodovia Eu consigo rodar na traseira assim Coisa linda A dianteira dá pra rodar de boa Ela roda assim, de boa Roda até mais baixo Se eu quiser, eu rodo assim Só que eu levanto um pouquinho Por causa da traseira Pra não ficar desproporcional, né? Eu alinhei assim Entendeu? Você fez o alinhamento dela assim Ah, coisa linda, ó Traseira dá pra rodar assim Aí roda de boa, mano Topa demais Agora... Aí se você quer andar dentro da cidade Aí dá pra você já Rodar um pouquinho diferente Baixar um pouquinho Aí essa altura aí Você roda dentro da cidade de boa e tal E agora joga essa criança no chão de novo, né? Mostrar o desacato aqui Tapa demais Agora fala aquela curiosidade Que você contou pra mim Que eu tenho certeza que muita gente nem imaginar Sobre a cor dessa BMW Que cor maravilhosa, né? Cara, então Essa cor Se você olhar no documento dela Se você ver só o documento Você fala que o carro deve ser estranho pra caramba Aham No documento é bege, cara Mas A cor dela Eu não preciso nem falar, né? Eu acho que é marrom, né? Pra mim é Eu não sei como é que o cara escreveu lá Colocou bege Eu não sei de onde eu tiro esse bege Mas é uma cor assim É diferenciado Eu nunca ia imaginar Que no documento se caramba é bege, velho Nunca Mas é difícil ver uma marrom É bem marrom, né? Verdade Não, essa cor é espetacular Maneirinha Esse carro me ganhou também Por causa da cor, mano É porque assim Olhando assim visualmente pra mim Não tiro nem pro marrom É como se fosse um tom de De cinza Não sei É porque ela muda de boa E várias Ela é tipo uma meio camaleão, mano Eu puxo pra falar isso É um perolizado, né? Essa tinta Não sei se dá pra mostrar o pigmento aqui Da cor dela Aqui Ó, pessoal Maravilhoso Porque tem uma densidade Que ela é cinza Aí é diferente dessa É cinza, cinza mesmo Essa daí Como ela A cor dela Ela parece ser de marrom Aí pega um sol Aí já muda um pouco e tal Então pra mim Seria marrom Beige nunca Só pedir mais Deixa eu perguntar A gente pode ver um pouquinho da interna Mostrar um pouquinho, pessoal? Só tá bagunçado Não, não tem problema não Tá na rodagem, né, galera? É verdade Mostrar aqui um pouquinho, pessoal Isso é louco Aqui é o puro luxo, né? Conforto É, mas é absurdo, mano Pra viajar aqui não tem pra ninguém É top, é top É uma vontade que eu tenho de fazer o interior Você tem vontade de mudar? Tenho, mano, tenho Tô ainda na expectativa aí Talvez Esse áudio não mude ainda Quer mudar a interna clara dela? Colocar clara? Então, mano Ainda tô procurando a cor Ah, você não achou ainda? Eu ainda não achei Por conta da cor do carro Porque eu tenho medo de ficar muito E você enjoar, né? Enjoar e ficar meio baiano, né? Ficar desproporcional Aí eu tô procurando a... Com calma Vamos ver o que vai Mas eu tenho certeza que você vai acertar Eu sei que você tem bom gosto Pô, valeu E eu sei que aí vai ficar um desacato Já é um desacato, na verdade, né? Você é louco Irmão, muito obrigado pela oportunidade Satisfação Satisfação Galera, vou deixar aqui o Insta dele Vocês seguem lá Pra dar uma força E o canal do YouTube dele também, fechou? Tamo junto Tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima